Finalizou! Show de bola, tá? Doutorita é sua companhia, mas agora eu saio daqui do meu estúdio no Boulevard Shopping. Ó, gente, o shopping está com umas atrações bem legais para as pessoas, tá? Segue o Boulevard aqui nas redes sociais, tá? Aqui, ó, Boulevard Campus. Só você apontar aí o QR Code, tá? Quem quiser vir aqui terça-feira falar comigo, bater o papo comigo, vai ser um prazer. A partir das 15 horas eu estou gravando aqui no meu estúdio. Na entrada que eu gravo aqui, que é a expansão 3, tá? Tá fechada, que é onde entra para o supermercado. Mas tá fechada. Então, se vocês podem vir aqui e me dar um abraço. Um abraço e a gente vai assim, um abraço, sabe? Uma cotovelada, a gente faz uma foto. Obrigado, pessoal, que tem vindo de vez em quando aqui, tá joia? Beijo para vocês. E agora nós vamos cozinhar, tá joia? Solta a vinheta, Pado, e lá eu despeço para vocês que tem TBT-FI. Eita, coisa boa, último bloco do programa. Copo na mão, as inimiga no seu copo na mão. Pois é, eu cozinhando com você, entrando lá. Olha onde eu estou de fundo de uma churrasqueira. Então, vai enrolar um churras. Ó, pouca cervejinha, uma bebida, não combina com direção maior de 18 anos. Responsabilidade sempre. E a gente acende embaixo o que a lei determina. Eric Fiusas, chega mais, meu irmão. Opa, cheguei, chegamos. Aê, fala, moleque, e as coisas? Beleza, pô? Tá tudo, brindinho, né? Vamos brindar, né? Como é que é o boagão? Se não beber, a receita desanda. Se você não estiver tomando uma cervejinha, você corre um sério risco da receita desandar. Então, é melhor arriscar, né? Gostei dessa. Sabendo coisa de você, cara, sempre gostou, sempre gostou de fazer churrasco, como é que é? Então, o churrasco sempre foi muito tradicional na nossa família, todo mundo gosta de churrasco. E eu tenho um tio que é açougueiro a vida inteira, e a gente sempre fez aquele churrasco básico. Coisa boa, já tem carne à barata. Aquele churrasco básico, o normal, o normal a gente sempre fez. Mas a minha busca por um churrasco premium veio através de um primo meu, Jaime Fiuza, até um abraço pra você. Jaime, conheço, Jaime. Conheço? Conheço. Gente boa demais. Dá caramba. Veio através dele a necessidade de buscar a evolução do paladar. E procurar conhecimento também, né? Conhecimento. Graças a Deus, eu estou estudando bastante. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, gente. Carne, eu sou leigo, tá? Mas eu gosto de comer. Cozinhar não sei nada. Tudo meu sei queimado, uma porcaria. Mas é macarrão instantâneo com requeijão, que não dá errado. Então, deixa eu falar um negócio pra você. O segredo da carne também está no corte? Também está. O churrasco de qualidade tem que começar por uma carne de qualidade. Se não, não tem como. Churrasqueira não faz milagre. Começa pela escolha da carne. E me diz uma coisa. Tem gente que gosta... Eu, por exemplo, existem cortes de carnes nobres, como picanha, outros cortes também, mais tradicionais que eu estou falando, tá? Porque eu não entendo muito... Mas populares, né? Populares, exatamente. Não são tradicionais. Você falou populares, tá? Picanha, alcatra... Eu adoro um cupim. Adoro um cupim. Eu gosto do gosto. É muito bom. E eu amo uma costela, ninguém acredita. Mas eu gosto muito, cara. E eu falo assim, mas costela é dura, Fábio. Então eu tenho uma coisa aqui que você vai gostar. Opa, brinda já, então. Rapaz, mestre dos magos, adivinhando os parados. Fala. Eu trouxe um filé de costela hoje pra gente. Filé de costela? Chama-se Prime Rib. É muito conhecido aqui. Como Prime Rib, tá? Já sutei na Argentina. Isso por causa... A diferença dele pro Tomahawk é só a altura do osso. 30 centímetros de Tomahawk. Osso curtinho, Prime Rib. Pode pra gente aqui. Aqui, ó. Eu sou pessoal da sacada da situação. Olha o marmoreio dessa carne. Nossa, que carne bonita, cara. Isso é um filé de costela. Essa carne aqui, ela sai da sexta costela do boi até a décima primeira costela, tá? A gente... Como que é o ponto seu de comer carne? Eu sou meio enjoado. Como que é o ponto seu de comer? Olha, essas carnes aqui, eu trouxe também pra gente aqui. Eu vou aproveitar e vou falar lá, ó. Fala. Aqui é um tibone steak, tá? Tibone steak? Tibone steak. Ok. Ela tem esse nome por quê? Ela tem um osso em formato de T, por isso que ganhou o nome tibone, tá? Aqui desse lado a gente tem um filé mignon. Desse lado... Filé mignon aqui? Isso. Aqui é o filé mignon. Ok. Desse lado a gente tem um contra filé. Ahn. Tá? Aqui é a parte do chorizo. Mas essa peça em especial, ela tem uma coisa interessante. Ahn. Ela aqui, ela tá com a incisão do alcatra. Eu tô... Sério, cara? Isso. Eu tô vendo aqui, ó. Onde tá com a gordura aqui. Com a incisão do alcatra. Ok. Se essa peça aqui tivesse com um pouco mais de espessura, ela poderia ser chamada de bistecco fiorentina. A bistecco fiorentina é muito popular na Itália. E pra você ter noção do sabor dessa carne, os grandes apreciadores italianos não permitem nem que coloque sal nela. Porque a carne já dá o sabor pro seu sal. Ela é super saborosa essa carne. Qual o ponto dela, o de cozimento e o ponto de servir? Então, essa carne recomenda-se que o ponto seja ponto menos, tá? Mal passado. Ou seja, que tenha o sanguinho enrolado. Que tenha, na verdade, o sangue. O sangue, ele ficou lá no frigorífico. O que a gente tem aqui é água e mioglobina. Tá? Você tá me dando aula de churrasca, que é pro pessoal de casa saber. O sangue, ele ficou lá. Mas muita gente confunde, tá? Não gosto de carne assim, tudo bem. O ponto é a gosto, tá? A recomendação é essa. Mas, ah, eu não gosto de carne assim. Eu gosto de carne bem passada. Você não acha que o tipo de cozimento, o tipo de coxão, enfim, modifica o sabor da carne, não? Modifica, modifica sim. Não falei besteira. Na verdade, o churrasco é tempo e temperatura. Cada carne tem a sua. Boa você falar isso. Porque eu percebo que em alguns lugares que eu vou, quando eu vou licitar o nome, tem restaurante que eu fui, uma vez, nunca mais volto. Porque a picanha é tão dura. A picanha não é a dura. Né? A picanha é tão dura que você parece a bacana. É a forma de fazer. Escraete por óculos. É a forma de fazer. Mas também vem da qualidade do animal. Também, também, também. Eu gravei com o pessoal. Eu gravei, inclusive, sem lança de carne. Eu gravei com o pessoal do Siriana, um restaurante libanês maravilhoso na nossa cidade. Eles estavam falando da carne de carneiro, da procedência que o carneiro era. Porque eu achava que o carneiro era duro. E não é. Não é. Não é. Não é duro e também não é doce. Exatamente. O brasileiro, o que é que deixa, é que bolha. A ideia do molho de hortelã foi a ideia do brasileiro. Isso. Ela não é para comer, não é para comer com o molho de pimenta. É puro com sal e pimenta do reino. Exatamente. Você pode até fazer um tempero, mas não se adocicar com o hortelã. Tem que ter muito cuidado. Entendeu? Aí o pessoal fica, ah, mas a carneira é doce, não é. Eu tenho, além desses cortes que eu trouxe para você, aí que começa a minha ideia de churrasco. O que é que a gente vai fazer? Uma asinha, essa asinha está desossada e recheada. Isso é asa de frango? Asa de frango. Mas está recheada com o que? Ela está recheada com queijo coalho e bacon. Puta, não posso engaçar, não tenho criança vendo televisão. Tá, entendi. Pô, esse tempo aí é o tempo mais ou menos somente de derreter o queijo e dar uma tostada no bacon. Agora, por que o queijo coalho? Porque ele derrete menos. Exatamente, ele é mais demorado. Exatamente, ele vai ficar... Não sou tão burro, viu? Isso não é nada burro. Nós temos a cafta. Você mesmo, quem fez? Essa cafta é a fabricação minha. Você vai ensinar a gente a fazer ali? Vou ensinar. Opa! Tudo aqui é a fabricação minha. Ali também tem a linguiça? Tem a linguiça aqui. Esse abacaxi, Fábio, nós vamos passar uma canela nele. Canela? Vamos com ele para a grelha. Depois que a gente voltar da grelha, né? Vamos botar um queijo prato. Sim! Vamos maçaricar, tá? Vamos finalizar com mel e hortelã. Nunca conheci isso. A combinação de maçã e canela é clássica, mas babacaxi, canela, mel e queijo, gostei. Tem também um tomatinho recheado com queijo e bacon. Esse daqui não foi recheado ainda, que eu ainda vou fazer. Que tomatinho é esse? Então, um tomatinho, ó. Aqui eu só limpei ele, ó. Tirou a semente. Isso, só tirei a semente. Um tomatinho normal, grande. Aqui a gente vai colocar um fio de azeite, vamos botar um limão pepper, vamos rechear com queijo e bacon. E vamos botar para assar. Nossa Senhora! Além disso, tem um pãozinho de alho, que eu estou fazendo ali. O pão de alho à base de requeijão, um pouquinho de manteiga, queijo, prato, queijo mussarela, e queijo parmesão. Você fez um mix de queijo para ser um pão de alho. E o alho vai onde? Vamos colocar o alho e vamos finalizar com o limão ciliano. Só caralho dentro. Beleza, gostei disso. Muito bom. É isso aí, vamos lá. Primeira parte vai ser o que? Vamos começar. Vamos botar as carnes para assar primeiro e depois vamos fazer a cafta e vamos fazer a asinha. Podemos fazer isso. E a gente aproveita e recheia o tomate logo. Isso aí, vamos embora. Então tá. Primeira parte, vamos assar a garanha. Manda ver o Pablo. E o pão de alho à base de requeijão, um pouquinho de alho à base de requeijão. Não tem nada para fazer. Nem sentir a energia que nos contagia. Mendoza de cantar. Uou, voltamos. Rapaz, a televisão tem 3D, 4D, devia ser 7D. O cheiro chegar em casa de todo mundo. Só faltou isso. Não te esgrila, rapaz. Vou te contar e deixo. Ô, maravilha. Tá no ponto, cara? Aqui já vamos tirar uma caça dessa. Vamos ver como é que tá a bolsa isso aqui? Eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? Olha só. Olha lá. Aliás, você tem uma luva pra... Caraca! Meu Deus do céu. Vou colocar aqui. Olha lá, bicho. Mas o grande, grande lance da caixa também, Eric, é o ressaltarmos, pra ela não ficar muito seca, por dentro. Vai ficar ressecada. Aí que tá. Vamos ver aqui, ó. Olha aí. Olha o creque-creque. Matei todo mundo em casa agora. Inveja mata, tá, gente? Mas faz. Eu acho que vocês vão ser difícil vocês sozinhos igual de Eric, tá? Mas tudo bem. Olha aí, Fábio. Faz isso não pra você covardia, Eric. Pelo amor de Jesus Cristo. Quanto tempo ficou na brasa? Eu vi que vocês não usaram, eu vi que vocês não usaram fogo muito alto. Não. Porque eu preciso também que ela cozinhe por dentro. Você vê que ela não tem vermelhidão nenhuma. Não, não tem. Não tem. Ela tá assada. Ela tá assada, mas não tá ressecada. Verdade. Verdade. Fala, agora a asinha, como é que tá aí? Tudo... O tempo de cocção é diferente do frango pra carne, claro. É diferente. É aí que tá o controle aqui que a gente faz. Tem que... Porque o churrasco é tempo e temperatura. Cada um tem a sua temperatura certa. Em média quanto tempo na brasa você deixou? Em média aqui uns 15 minutinhos. Olha lá, gente. Olha por dentro agora, ó. Matei você, não matei? Com certeza. Deixa eu virar aqui pro pessoal ver. Gente, geralmente o meu programa passa na hora que o nego tá com a fome lá na casa do chapéu. Então, você já sabe como é que é, né? O nego me xinga de tudo quanto é nome. Dona Graça, deixa eu me dar um abraço pro senhor? Encontrei com a senhora assistindo na fila do banco, na caixa econômica. Dona Graça chegou pra mim e o meu avô falou assim... O senhor é Fábio? Eu falei assim, sou... O menino tem vontade de te esganar. Falei, o que é de quê? Quando você dá uma mordida num negócio, eu falei assim... Dona Graça, a minha intenção foi essa. Guçar a graça da sua fome. Eu consegui. Beijo pra senhora, tá? Muito obrigado pela audiência. E a mordida aqui, ó. Você vai dar ou não? É agora. Vai ter a música de suspense. Pera aí, pera aí. Cadê um gafinho, tá? Brenda, pega o gafinho pra mim, por favor. Dá uma cortadinha aqui. Obrigado. Daqui a pouco só fala comigo, hein? Isso. Aqui também, né? Ai, que sacrifício, meu Deus. Estamos partidos. Ô, Pablo, prepara aquela música. Mas aquela música mesmo de suspense pra deixar ninguém em casa. É uma guanita. Ba-ban-do. Sofrimento, hein? Solta o som, Pablo. Tá bom ou tá bom? Vamos ver. Vamos ver o resultado disso. Tira o som. Bate aqui. Essa é a intenção. Solta o pin aí. Solta, porque eu não vou te enganar, não. A intenção fica aqui, louca, sabe? Meu irmão, que que é isso, Eric? Nossa senhora. É uma explosão de sabores, né? Cara, e... Perfeito, perfeito, perfeito. Olha, eu vou falar uma coisa com você. Eu não ia falar, não, mas a intimidade é uma merda. A gente já pega e é horrível. Eu não como frango, não, sabe? É? É. Mas eu só como o peito. Quando você falou com a asa de frango, coceia a cabeça, assim. Tal de ovo e frango, não dá muito certo. Mas eu não vou fazer desfeito pra você, não. Eu vou... Isso, peguei um pedacinho só. Tá vendo? Tão ruim, que não quero nem que venha pra provar. Ó. É o que, Fabinho? Só dando risada aí, palhaço. Vambora. Cinegrafista vagabundo, né? Vambora. Um, dois, três e foi. Vambora. 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 Me surpreendeu, tá? É diferente, né? É. Não tem. É diferente. Eu não vou falar que tem gosto de galinha, eu só como o peito mesmo. Mas não tem... Quando eu olho a pele, assim, me dá um receio. Mas eu não tenho gosto. Não tem. Roubou a cena todinha, o recheio. O recheio rouba um pouco a cena. Rouba um pouco? Roubou a cena toda, rapaz. Demais, demais. Negócio é o seguinte. Vamos mostrar pro pessoal agora você preparando a cafta? Vamos sim. O que que leva? Só o pessoal de casa entender. Então, aí que eu falo que o tempero é de cada um. Aham. Mas ali eu usei hortelã, eu usei uma cebolinha, um pouquinho de sal. Cada um pode fazer do seu jeito. Tem gente que gosta de uma pimenta. Exatamente. Quem gosta de uma pimenta, coloca uma pimenta. Faz do jeito de você que vai ficar mais rápido. Mas vamos fazer a moda, Eric Filoso, que vocês não vão ficar decepcionados não, tá? Então tá bom. Olha aí como é que foi feito. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa de uma pimenta. Nosso caso vai, vai. Deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Aumenta o tanto da viagem. O pessoal já aprendeu a fazer a carta. Eu espero, né? Porque foi rápido demais. Agora, o lance da asinha é ser desossada. A asinha, o grande mistério é desossar ela. É difícil desossar. Eu venho desossando ela, deixa eu tirar isso aqui do meu. O que acontece? Exige um pouco de paciência. Imagina. Porque os ossinhos são pequenininhos. A gente vem desossando ela de cima pra baixo. Certo. Inverte ela, vira pelo avesso. Depois a gente tira os ossinhos. Passa um temperinho ali, que eu usei o limão pepper. Limão pepper é maravilhoso. Vou voltar a dizer. Pode usar uma páprica, um chimichurri. E o recheio, eu recheei ela com queijo coalho e bacon. O queijo coalho por quê? Porque ele é mais difícil de rezer. É, é o tempo dele ele fica. Como ela, a gente não fecha, não amarra, não precisa disso não. Você colocar um queijo, um mussarela, um queijo prato, ele vai esconder. Vai derrter muito mais rápido e não vai cozinhar no final das contas. Isso aí. Agora o queijo fica ideal, o queijo coalho. Então tá dada a dica aí do Fioza pra vocês, tá jóia? Aqui, se tiver alguma dúvida, bota o QR Code na tela aí. Isso. Aponta aí o seu telefone, vai direto pras redes sociais dele. Tá jóia? Então valeu. Aprenda a fazer essa asa de frango enxerda aí agora. Vem contra a gente, nosso caso vai acertizar. Vamos aí, ó, vamos aí, ó, vamos aí, ó. O que mais quer é te dar um bem. O que mais quer é te dar um bem. O que mais quer é te dar um bem. O que mais quer é te dar um bem. O que mais quer é te dar um bem. O Fioza Malandro saiu pra adiantar o processo dele lá, né? Aí deixou a batata, digo, a carne assando na mão do tio. Mano, tudo bem com você, meu querido? Tudo bom, tudo bom. Prazer. Você tá com o microfone? Mano foi e deixou você com a batata, né? Deixou, deixou. Você também sempre gostou de churrasco, cara? Sempre, a família. Eu acho que é um lance que tá no DNA, né, cara? Me diz uma coisa, são cortes nobres, cortes diferenciados, que o Kidd já me explicou. O tempo de cocção, me diz, cara. Porque às vezes essas pessoas compram uma carne, gastam uma grana com uma carne diferenciada. Aí falam assim, putz, que porcaria, a carne tá dura, bicho. Mas não sabe cozimento. Aqui é uma carne que não leva sal. Isso. Não é? Isso. Explica pra gente. A temperatura desse tipo de carne aqui do tibone, do filé de costela, você tem que botar o carvão, a mão, em cima, tolerando 5 segundos. Então a mão tem que ficar 5 segundos pra saber se ele tá na... Eu tô vendo que a chama não tá alta. Isso. É meio braseiro. Só no braseiro. Ok. Se você conseguir ficar mais de 5 segundos, ela vai cozinhar e vai aderecer a carne. Ela vai cozinhando, vai sabe? Um gosto disso. Tá começando a ficar boa. Tá, já começou. Será que acabou te amando um fogo, né, desgraça? Maravilha. Gostei. Agora, me diz uma coisa. A procedência de onde vem a carne também é muito forte. Muito importante, muito importante. Porque às vezes você compra a carne e fala assim, ó, carne maravilhosa. Ó, que porcaria. Não é? Isso aí. Então é bom a gente saber isso. Qualidade, né? Dá isso legal. Bacana. Justamente. Cara, feliz de estar aqui. Parabéns pra você. Tá sempre em família, que é muito legal. Pra mais esse período chato, onde a gente faz um churrasco, gosta bastante. Depois de ver o que vai fazer, eu perder um pezinho, né? Mas tá tranquilo. Pelo menos a gente tá comemorando nada melhor que um pão churrasco pra brindar esse tempo péssimo que eu tenho certeza que vai passar logo. Parabéns. E em breve a gente vai estar junto, você me prometeu uma parada bacana. Mas que demora 12 horas, mas que eu vou chegar lá quando tiver de frente já em 12 horas. Fogo de chão. Fogo de chão. Fogo de chão. Costela, fogo de chão. Aguarde aí, tá? Veja lá, Sando. E eu vou daqui a pouco falar com o Fioza lá, que não tá me esperando com uma parada. Me deixou na furada, né? Fica com a carne na mão. A batata sua tá sando. Fui. Oi. Tudo isso é uma ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar lá. Meu coração, ele não desce. Não se faz bobo, não tem jeito, não. Só a vida pode explicar que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu penso na mão, você penso na animada. E agora a gente não consegue dizer nada. Além do quê? Adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada. Além do quê? Que Deus. Melhor eu e tchau. Melhor o final. Melhor assim. Vamos falar com a batata assando, com a carne assando. E me diga uma coisa. Ele estava conversando comigo em off. O pessoal não está entendendo. A gente tem imagem para mostrar para vocês. Qual a importância de deixar a carninha em pé durante um tempo? A carne em pé para poder esquentar o osso. Na parte que a carne fica ao contrário, para poder assar ela por igual. Se não, quando chegar perto do osso ali, vai ficar justamente no ponto que muita gente não gosta, que é praticamente cru. Entendi, entendi. Agora vamos ao que interessa, que é o grande diferencial. Isso que é uma linguiça artesanal, que o Vantos mesmo que faz, o cara arrebenta, tá? Depois ele vai ensinar para a gente o produto, porque eu já estou querendo que ele ensine para a gente. Mas o grande diferencial mesmo é esse abacaxi que você explicou no início da matéria e o pão de alho que o seu recheio é diferenciado. Ele já está pronto. Mas a gente vai explicar para vocês o que leva. Explica para mim. Esse pão de alho, eu uso nele manteiga, requeijão, queijo mussarela, queijo prato, queijo parmesão. Tudo ralado? Tudo raladinho, tá? Tem um verdinho aqui, que é o que? Salsinha? Salsinha, e para finalizar, claro que o alho, quase que o alho. É isso que eu ia perguntar, o pão de alho, cadê? A gente falou que ia só o caralho dentro, pô. O alho a gente finaliza com raspa de limão siciliano e a gente espreme meio limão aí também. Nossa, isso deve ficar... Aí, galera, sente só a vibe, você resolveu, vai prontinho em cima da mesa. Diferenciado, você não precisa de onde, hein? É as pesquisas que eu faço. Você está muito pesquisador, já que custou. Agora, vocês vão gostar, tá? Esse abacaxi, para servir com um acompanhamento, na parte mais docinha da situação, tem um tal de Romeo e Julieta, que eu não entendi nada, que você vai explicar para mim também o que é. E esse é abacaxi gratinado, fala para mim. O abacaxi... Você cortou ele grosso. Isso, nós vamos passar a canela aqui, vamos colocar ele na churrasqueira. Certo. Depois que ele der aquela dourada, vamos voltar com ele para a tábua, botar uma fatia de queijo. Qual queijo, qual queijo você vai usar? Vamos usar o queijo prato, mas pode usar o queijo de preferência. Pode usar mussarela também. Pode usar mussarela, pode usar outro tipo também. Ok. O coalho já não rola aqui? Não rola porque, é, realmente. Não é? Porque é mais difícil de... Isso. De derreter. Isso aí. Ok. Então nós vamos maçaricar para poder dar aquele... Colocou a canela, vai para a grelha. Dê uma grelhada. Voltou. Volta para cá. A laranja está aqui, tem um suco de laranja aí. Qual laranja você usou aqui? Não, a laranja vai entrar onde? A laranja para reduzir a goiabada para a gente fazer o Romeo e Julieta. Ah, então você reduz a goiabada com a laranja. Qual laranja você está usando? Eu estou usando laranja pera. Laranja é pera. E goiabada é a goiabada comum mesmo, né? Comum. Porque na hora que dissolve, ela vira líquida. Exatamente. Ok, então a redução da goiabada com a laranja... Esperta você para não ficar tão doce, malandríssimo. Entendi tudo. Exatamente. Essa pimenta está fazendo o que aqui, criatura? Essa pimentinha a gente vai botar uma relasquinha dela também aqui na goiabada para dar um tchan. Aí esse Romeo e Julieta vai aonde? Esse. Nós vamos assar o queijinho na churrasqueira. Ah. Vamos voltar com o Romeo e Julieta já pronto para poder mergulhar aqui e degustar. Você está fazendo um fundinho de churrasqueira, não? Exatamente. Gostei dessa situação. Espera aí. Então vamos acompanhar, Tudinho, aí. O mel, o mel, aonde vai? O abacaxi? O mel, o mel, aí que está o processo, né? Vamos botar aquela fatia de queijo aqui em cima do abacaxi. Ok. Depois que a gente terminar de maçaricar, nós vamos colocar mel e hortelã picado. Vocês vão ver tudo isso sendo rapidinho aí, agilizado e vão ver tudo na mesa e indo para a Cecília. Vamos nessa. Tá? A galera que manda ver, com certeza. Você, depois de dar uma vestida com o anel, feito das estrelas que rompei do céu. Ajoelhar e dizer, meu grande amor é você, você. Ei, 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 ei. Você vai? A mentira é o meu sonho, tá confundindo o meu sentimento. Pois é, a mágica aconteceu. E olha, aqui está a sua frente. Olha o resultado. Eu vou falar uma coisa com você, se não quiser me olhar, vira de costas. O negócio tá bravo, meu Jesus Cristo. O sujeito operado, tá aqui começando, a gula é maior que o corpo. Eu vou falar uma coisa com você, muito maior que o corpo, que é o olho, que é tudo. Tô com vontade de cair de boca, igual o Fred. Não tem Fred frente pra fazer. E abadabadu, pegando os ossobondinhos, né? Tô igualzinho. E você sabe que é uma das honras do churrasco. Você, cara, é pegar o bicho e dá o negócio que... Parabéns, que apresentação linda. Muito obrigado. E que talento pra fazer um belo churrasco de forma simplificada, cara. Você mostrou algo muito bacana, muito sofisticado, mas desgourmetizou a situação. É isso que é o mais legal. Exatamente. Não é? Eu fico feliz de ter agradado. Não, perfeito. Perfeito. Essa geléia, esse Romeu e Julieta, gente. Manteiga. A goiabada. Com o dedo de moça, bicho. Quem imaginava que ia ser um fundi de goiabada? Então eu vou começar por ele. Ah, então vamos lá. A maravilha, né? A conversa é pelo doce. Beleza. Reza a lenda que a tradição é assim, né? Então vamos embora. Nossa. E a redução? É diferente, né? Com a laranja. Sensacional. Pablo, moto carimbo aqui, ó. Esse carimbo aqui poucos tem. É? Então carimbo aí, não esquece não. Aqui o carimbo na tela. Você só vai ver em casa. Isso aí. Maravilha. Geralmente, é pra fazer com queijo quadro, por você ter explicado mais cedo. Vamos derreter tanto, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente, pra não derreter muito. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou pedir... Por onde você vai começar? Você vai falar pra mim. Você que vai me seguir. Tá? Deixa eu te dar aqui. Ô, 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 você não tá fazendo nada, né? Sua mão já assou aí? Vem cá, criatura. Você só tá comendo peste. Aí, Valdes. Tô vendo você aí, Valdes. Tô ligado na sua, hein, rapaz. Vai começar por onde, amigão? Fábio, a carne eu deixei assar um pouco mais, porque eu sei que é o seu gosto. Tá? Mas pode, mas pode deixar mais... Pode tirar mal passado. Que não é o sangue, você me ensinou. Exatamente, é água com mioglobina. Aqui, o ideal dessa carne é mal passado. Mas... O que que tem em cima? O mais ideal ainda é o ponto que a gente gosta. Mas eu vi Ivan, se for colocando um troço em cima aí, o que que foi? Ali, nós fizemos um molhinho com cebola roxa. Cebola roxa, um pouquinho de molho inglês, azeite, pimenta dedo de moça, um pitadinho de sal. Porque ali é a parte do filé mignon. O filé mignon, como todos sabem, é um pouco mais seco. Aqui, aqui. Exatamente. Deixa eu pegar aqui, por favor. Dá licença. Já tá cortadinho, já tá pessoal. Deixa eu pegar aqui esses dois aqui. Ele é um pouco mais sequinho, tá? Então a gente faz o molhinho. Aqui tem tempos diferentes... De cocção. De cocção. Mesmo sendo a mesma peça, o filé mignon assa de um jeito, o quanto o filé assa do outro. Tem uma técnica que é fazer uma caminha embaixo do filé mignon pra poder assar por igual. Mas como são duas peças diferentes, eu acho até interessante que também o resultado seja diferente. Cara, perfeito, fantástico, delicioso. Então você agora vai enfiar tiro na tela, Pablo. Vai, destrói a tela aí, destrói. Mete branca aí, palô. Agora volta o seu tiro. Eu queria que a tela pegasse fogo, porque você é maldoso. Você botou a pimenta dedo de moço cheio de caroço. Você trabalha na caverna do dragão. Você falou que você ama pimenta dedo de moço. Você trabalha na caverna do dragão. Quanto falou pra eu tirar, rapaz? Tá? Você botou e eu vou mostrar que eu vou comer, tá? Olha a quantidade de caroço tem aqui, ó. Olha a praga, desgraçada. Eu também gosto de pimenta, então... Não tem problema, mas a gente gosta de pimenta, mas não é uma coisa assim, né? Rodrigo Hilbert, Rodrigo Hilbert. Meu Deus do céu. Ah, então eu vou experimentar. Mas pega o dedo de moço, é como você botou pra mim aí agora. Isso. E se reclamar quietinho, eu vou falar que tudo é mentira, tá? Vambora, hein? Solta o som aí, Pabro. Então come alguma coisa sem pimenta. Vai, Pauquim. Você trabalha na caverna do dragão, com certeza? Eu gosto muito de pimenta. Eu também gosto, mas você... Eu amo muito pimenta, mas... Com caroço, com dedo de moço, é uma maldade desgraçada. Aqui é o quê? Me explica. Aqui é o filé de costela. Filé de costela, gente. Aqui tá só com salzinho. Mais nada. E você falou que às vezes não bota sal, né? É, é de lá. De lá não bota sal, não. Ah, de cá. Isso. Tá. Aqui é o filé de costela. É o filé de costela. Você pode pegar com salzinho aí, experimenta. Tá bem bonitinho, gostei. Não, gostei, tá bom. É massa. Lembra, come sabendo, é uma costela. Como é que tá essa costela aí? Macia, gostosa, deliciosa, fantástica, demais. É a costela premium. É top de novo. É difícil, hein? Tomate eu como depois em off. Porque tomate todo mundo come em casa. Mas eu já vi que todo mundo foi feito e eu vou comer porque eu gosto do tomate. O pão... Pão de alho. Pão de alho? É pão quatro queijos com sabor de alho. Tá? Ó. Hum, hum. Hum. Hum, hum. Hum, hum. Bom, né? Hum, hum. Que diferente. Nossa. O limão siciliano dá um... Um quê diferenciado na pasta. Realmente. Na pasta. Perfeito. Agora, por favor, deixa eu pedir para o avacaxi para mim. Tá? Aqui, a gente precisa embarcar mais vezes, né? Vambora. Mas diminui a pimenta, desgrama. Agora já sei. Tá? Agora já sei que nem tanto assim. Obrigado. Tá ótimo. Beleza pura. Ó, isso aqui... Eu comecei errado, eu devia ter provado outra sobremesa. Abacaxi com mel, canela, salsinha e queijo. Prato, você usou. Prato. O queijo prato, você acha ele muito diferente do tempo dele de derreter, de ficar na... No puxa-puxa dele igual a mussarela? É próximo. É bem próximo. Saquei. Diz aí. Se você disser que está bom, eu acredito. Parar. Eu coloco contigo, de boa. Não, rapaz. Não, de boa mesmo. Ó, o abacaxi, o que me chamou a atenção dele, foi que poderia ser uma sobremesa para churrasco. Leve. Abacaxi ajuda na digestão. Na digestão, exatamente. E geralmente as pessoas... Exato, o hortelã também. Equilibrada, gostosa. O dulçor no sabor certinho. Se você não usou açúcar, é o mel mesmo que dá o doce dele. A ideia do queijo, eu achei divina, tá? Faz o agridoce. O agridoce, exatamente. Só fã de agridoce. Indico a vocês, uma sobremesa para churrasco sensacional. Pode fazer que... Por favor, edição, agora para finalizar, coloca aquelas palmas, mas muitas palmas aí na tela, vai. Aí sim, aí sim. Chegou bem. Amigão, muito obrigado. Mais uma vez, QR Code na tela para vocês aí. Ô, quer terminar o programa com a gente aqui? Chega mais. Capa, tesouro. Para passar aí, isso, passa na frente, é quadro de cozinha, assim mesmo. Obrigado, meu querido. Valdir, abraço. Um prazer estar com você. Você foi meio e botei o seu para falar, né? Conseguiu, conseguiu. O bicho aqui, achei que o bicho era mundo. É difícil colocar esse rapaz para falar. É o que, Breno? O câncer conseguiu imédito, cara. O quê? Repete para mim, para falar o pessoal de casa. Fala para mim. Tem que lembrar que já virou o bom nome dele, que é receita... Não, exatamente. Boa, Brenda, boa, Breno. Se não estiver tomando a cerveja, a receita desanda. Não é isso mesmo? Pode dar errado, né? Eu espero que não dê mais. Pega um copo, pega um copo para você aí. Não arrisca não. Você quer colocar aí para a gente brindar aqui? Todos nós. Pega um para mim, tá? Quero brindar para terminar o programa dessa semana. Muito obrigado pela oportunidade. Cara, obrigado a vocês pela primeira vez. Valeu. Um brinde. Aê, galera. Você sabe que a gente não vai ter show durante um bom tempo, né? Nem tão cedo. Todo mundo está ligado, né? Mas a gente é... A saúde em primeiro lugar. Com certeza. Não tem nada que vale mais a saúde. Saúde pouco vale nada. Exatamente, querido. E eu lancei desde semana retrasada. Lancei com a Ivete. Lancei semana passada com o Zé Neto Cristiano. E hoje o meu TBT FA é com uma das duplas sertanejas que eu mais gosto. De um show que eu fiz ano passado em Campos, que foi Jorge Matheus. Então a gente vai terminar. Vai terminar. Semana passada foi o Zé Neto Cristiano. E verde tem essa semana o Jorge Matheus. Semana que vem tem outro que eu estou preparando para vocês. Tá joia? Então a gente termina. Ao som dessa dupla incrível que o Brasil ama. Muito obrigado por tudo. E nós também. E parabenizando vocês ao som de TBT FA. Valeu. Jorge Matheus. Vamos! Good vibes. Pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Aqui é o meu lado. Essa dupla aqui. Eu sou suspeito em falar porque eu já gravei várias vezes com eles e mais uma vez comigo. Rapaz, bom te ver pra caramba. Ver vocês, né? Muito bom. Obrigado, irmão. Muito feliz de estar aqui em Campos mais uma vez. Deusão, e aí? Na paz, cara. Trabalhando bastante. Família tá bem. Tamo feliz pra caramba. Bem recebidos aqui mais uma vez. Não faz sensação. Vocês são quase campistas, cara. Cara, com certeza. Que honra, né? Pra gente. A gente adora o povo daqui. Eu sou muito feliz porque eu sou um fanato. Eu tenho todos os DVDs, todos os CDs originais, tá? E é bacana valorizar o trabalho do artista porque hoje em dia esse mercado digital, via streaming, onde as pessoas escutam e compram as plataformas digitais, mas você ter mídia física é muito legal que você valoriza o trabalho do artista, tá? Tudo de bom, tá, querido? Muita sorte pra vocês, tá? Valeu, Jorge. Obrigado. Beijão pra vocês. Valeu, Matheusão. Beijo, com Deus. Vamos curtir agora? Eu já curti. Mas vocês de casa que não vieram, perderam. Jorge e Matheus no palco agora pra vocês aqui na Multiplace. Eu já curti agora, já tem seu parceiro, vou brincar em casa um pouco de Deus. E me diga comigo, o seu brinco é ter, nessa vida agora só, dois, três, quatro, quando você quiser. Amém. Amém. Tchau, tchau, tchau